103,3 na faixa de FM, e aí João Paulo? 14,7 na faixa de FM, banho no salto de casa de chave, é o ouvinte de vocês aí, até as 21 horas, eu estou ouvinte até 11 horas da noite, graças a Deus, só por dia. Doutor André Bertelli, médico urologista e cirurgião geral, atende todos os dias no hospital Nossa Senhora Abadia, 32680195. Ape Vita Chamisto, o emagrecedor 100% natural, aprovado pela Anvisa, auxilia na perda de até 10 quilos a cada 30 dias, é encontrado na Rede Soma Drogarias da Rua 20 com 13 e 15, 326801084. Móveis Brasil Líbano, duas lojas para melhor atender, na 17 com a 36 e 38, 326806502. Loja Doina 17 com 14 e 16, 3261094. Móveis Brasil Líbano, pontual, o menor preço que você já conhece, sempre pertinho de você. Agora cancela a M na faixa de FM até, até não, agora 24 horas no ar. Antes a gente ia só até as 23 horas, né? Então, tá aí. A partir de hoje, 24 horas no ar. 11 horas em ponto. A Yara volta logo mais às 15 com a Maria José. Comigo e o João Paulo, amanhã às 8 horas. É isso aí, minha gente. Muito obrigada pela sua atenção. Bom dia para todos vocês. Leão todos, um bom dia, um bom apetite para o almoço. Continuando aqui na rádio, cancela 103,3. Tá chegando o Luiz Karko, cancela em tempo de notícias. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Lá, 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 lá. I'll take you back to the old days And I will sing the songs Once you'll all remember So come on and sing along Come on, everybody! Em 5 segundos, cancela em Tempo de Notícias. Rádio Jornalismo, feito pra você. Agora no AM710, a notícia. Verdade é o nosso compromisso. Oi, Luiz Carlos, bom dia. Tem como você falar na rádio aí? Passando na Minas Gerais, pra baixo da Fausto Próspero, tem que ver o tanto de água escorrendo das pessoas lavando calçada. Então, eu acho assim que a SAI tinha que multar essas pessoas, né? É o único jeito de conscientizar e mexer no bolso delas. Denúncia. Eu resolvi fazer esse áudio pra deixar registrada aqui a minha indignação. Desperdício de água, materiais de construção em cima de calçada, fogo em quintais. Se quem tem o caba, acho que isso nunca acaba. Notícia. O grande empresário, né, ele vem aqui, ele vem de avião. E também você tendo um bom aeroporto pra se mostrar para o empresário, logicamente, isso aí é uma projeção do município, uma projeção da cidade. E um bom aeroporto também, ele vai trazer pra cá os municípios vizinhos, né, pra fazer uso. Rádio Cancela em tempo de notícias, unindo cidades e regiões, através da informação. Olá, onze horas, três minutos. Bom dia a todos, bom dia a todos. Rádio Cancela em nova sintonia, hein, agora somos FM 103,3, isso mesmo, hein, 103,6. Mudança aqui no sistema Cancela de comunicação para melhor, né, para buscar atender a vocês cada vez mais. Som de melhor qualidade, inclusive a gente pede às pessoas para continuarem mandando zaps, né, já foi aí uma constante no programa do Daniel, você que está nos ouvindo aí, né, descobriu aí o 103,3. Passa aí para a amiga, passa para os familiares aí, Cancela agora em 103,3. Vocês que moram nas fazendas, nas chacras, cidades vizinhas, pode mandar zaps aqui pra gente, nós estamos sintonizando vocês aqui, é um prazer tê-los aqui. Daniel, Daniel, em rádio Cancela, 103,3. Estamos aí em uma nova fase, hein, Daniel? Chegou, chegou, bom dia, público, a gente não cancela em tempo de notícias. Chegou o grande dia, né, Luiz Carlos? A expectativa, a expectativa já vinha já há um, dois anos atrás, né, Luiz Carlos? A expectativa é muito grande. Agora, essa data de hoje aqui, essa data, data histórica, é uma emissora que tem 60 anos de atividades, surgiu em 17 de março de 63, uma emissora que tem história. Depois de 60 anos na faixa de AM, agora a partir de hoje, desde as 8 horas, desde algumas horas de ontem também, né? Então, já hoje, então, essa data de hoje, 11 de dezembro, tem que ficar marcada para a história do rádio Teotabano, porque foi nessa data que aconteceu a migração da Cancela AM, dos 710 para 103,3. Nós já tivemos outras passagens importantes, né, Daniel? Uma passagem para 10 mil watts, enfim, né? São mudanças que a direção do sistema visa, né, levar uma qualidade melhor àqueles que não se acompanham, enfim, né? Tem que ser dessa forma mesmo. Teve três fases. Três fases, né? Três. Quando a rádio foi inaugurada, em 63, na frequência de 1.300 kHz. Depois, ali, entre a década de 80 e 90, quando ela houve aumento de potência, né, aí mudou para 10 mil watts, na faixa de 710. E agora, a terceira fase, vamos falar que é uma terceira fase, a migração da Cancela AM para a faixa 103,3. E eu notei que o público tem facilidade em localizar, por exemplo, a gente pensava que não tinha facilidade, mas pelo mais de 100 pessoas. É claro, né, que no decorrer dos dias essa audiência vai aumentando, as pessoas vão descobrindo e tudo mais, né? E outra coisa, né, a facilidade que o FM tem na sintonia, principalmente na cidade, junto às residências e, especialmente, junto às empresas. Porque eu mesmo ouvi isso muito, Luiz, gostaria de ouvir a rádio, gostaria de escutar vocês, mas lá em casa, na minha empresa, não pega o edifício a ser sintonizado, né? Agora, não, em FM, essa sintonia, ela é real. O Roberto, do rádio, já colocou que agora não tem interferência, né, Luiz Carlos? Porque a rádio AM tem interferência, qualquer motor que está ligado, qualquer lâmpada florescente, pode dar. Foi uma das razões, isso foi uma das razões aí que o Ministério das Comunicações, o governo federal, há muitos e muitos anos, né, passou essa questão aí de todas as rádios AMs migrarem, passarem para o FM, né? É, porque... Exatamente, por causa disso, dessas interferências. Estava levando uma desvantagem, na faixa de AM, né, Luiz Carlos? Então, em comparação com o FM, o AM levava uma desvantagem muito grande, né? E agora não. E a qualidade, nem se discute, né, a qualidade de som, através das nossas vozes, da música e tudo mais. O pessoal nota, você vê a quantidade de gente que colocou, nós, som limpo, claro, cristalino, a quantidade de gente que postou aqui das 8 às 11, entendeu? Então, é só vantagem, Luiz, não existe desvantagem nenhuma ter saído da faixa do AM para o FM. É claro que nós temos que informar para os nossos ouvintes que nós não estamos ainda com aquela potência, né, que vamos passar a ter logo, logo, né? Vocês estão achando que está uma laia-vilha hoje, tá? Mas estamos, vamos falar, Luiz Carlos, 20% do que ela vai ser. Exatamente, isso aqui é bom colocar. E é breve, né, é coisa assim, não vai precisar, porque a gente tem que trazer os técnicos de fora, né, Luiz Carlos? Mas, assim, tem que vir um pessoal de fora, mas é coisa rápida. Então, está subindo a torre, são duas torres de 110 metros cada uma, entendeu? A gente está subindo a primeira. Então, em breve, nós estamos aqui, ó, nessa faixa de 103, 103,3. Vocês estão achando bom, não? Mas vai ficar melhor ainda, viu? E aqui a gente tem que prestar uma homenagem, né, ao senhor José Manuel Pinheiro, que foi o Timodeiro, né? Tudo começou com ele. Tudo começou com ele, em 1963, quando reivindicou uma estação de rádio no Mistério das Comunicações e ganhou a concessão em 1963, foi inaugurado em 17 de março. Era o homem, o homem da comunicação, viu, gente? O senhor José Manuel era o Roberto Marinho, aqui de Itiutaba. Era o Roberto Marinho, do Triângulo Mineiro, sem dúvida alguma. Era aí um Silvio Santos, aqui do Triângulo Mineiro, sem dúvida alguma. Então, saber que tudo isso chega... Estamos hoje migrando a Cancela AM para a faixa de 103,3. Se não fosse o senhor José Manuel, é uma rádio que estava no ar já, o quê? Há 60 anos a Cancela AM no ar. 60 anos completou nesse 2023. Então, veja que, nesses 60 anos, foram muitos serviços prestados à comunidade de Itiutaba e de toda a região, de todo o Pontal Mineiro. Nós, não só nós, funcionários, temos que nos orgulhar disso, mas o público ouvindo também. Saber que Itiutaba é um estado de 110, 115 mil habitantes, veja bem, está adotando Itiutaba das melhores estações de rádio do Brasil, com alta tecnologia. Então, é investindo, é investindo na cidade. E olha que não é pouco dinheiro, não, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Entendeu? Então, a gente, é para nós todos nos orgulharmos. Então, eu, nós funcionários e o público ouvinte maravilhoso da Cancela. É, que é uma manifestação aqui do Zé do Rádio. Está dizendo aqui, ó, ficou muito bom, sinal limpinho, áudio perfeito, sem chiados. Aí, está vendo? Sem chiado. Não tem jeito. Não tem. Exatamente. E a gente continua recebendo manifestações ao longo aqui do programa. Nós estaremos divulgando essas manifestações, né? A Rádio Cancela agora é 103,3. Exatamente. O pessoal não esquece do AM 710, que foi uma marca, né? Está na cabeça do povo, né? É a marca que não vai mudar. Vai continuar a Cancela AM na faixa de FM. Entendeu o que é? Exatamente. O pessoal não esquece. É uma marca muito forte mesmo, né? Poderia pular, já tem uma Cancela 97,3? Até poderia, já veio uma segunda Cancela? Até poderia pensar, a Cancela 1 e Cancela 2, né? Exatamente. Eu até imaginei isso há algum tempo atrás. Será que vamos se portar dessa forma? Será que será anunciado assim, Cancela FM 1 e Cancela FM 2? Não, não, o nome não tem jeito disso. É a Rádio Cancela AM em 103,3. Não, tá bom. É isso aí. Não pode tirar esse AM, viu, Luiz Carlos? Se não, até o próprio ouvinte sente, entendeu? Não, tirou o Cancela AM, não. É porque quando uma marca é forte, né? Ela tem anos e anos, como tem a Cancela AM em 60 anos, né? Não pode realmente. Já está incorporado no nome do Cancela. É, já está na cabeça do povo, não tem como não. Já incorporou na cabeça do povo. Como é que você vai mudar Bombril para outra marca e tudo mais? É um exemplo que eu estou dando aqui, não tem jeito, né? Então, já incorporou com o nome do Cancela. Da mesma forma mesmo, né? Você aprendeu a falar, eu quero, não cancela AM, ouvinte cancela AM, ou você cancela AM. Então, vamos deixar do jeitinho que está, que é melhor, né? Exatamente. E é bom lembrar também, você deu uma boa notícia aí, uma outra boa notícia, né? Nós agora não vamos parar as nossas atividades, o nosso trabalho aqui às 11h mais da noite, né, Daniel? Agora é 24 horas. 24 horas ininterruptas, né? Exatamente. Ininterruptas. Então, você que gosta de ouvir rádio e acorda de madrugada e tudo mais, perdeu o sono como nós, Daniel. Não, pois é. Vamos ouvir a Cancela. Eu sou ouvinte, porque eu tenho insônia também. Eu tenho insônia. Ah, que maravilha, né? Acho que é difícil um brasileiro. Acho que não tem insônia, entendeu? Entendeu? Então, tem gente que não adianta, insônia é um negócio complicado. Então, é bom, é uma opção. É mais uma opção, exatamente, né? Agora, e assim... É porque agora com essa passagem... E é um musical diferente também. Com essa passagem para o FM, a gente não sintoniza mais, infelizmente, aquelas rádios grandes do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, né? Não, antes de pegar o rádio em portais, quantas rádios não pegavam? Nós temos que ficar aqui na região mesmo, né? Então, e a Cancela FM, agora a Cancela em FM, ele será também uma opção para as pessoas, né? Aqui, o Miltinho Vilela, Luiz, bom dia, parabéns, e Cancela pela nova frequência Líder. Exatamente, valeu, hein, Miltinho, muito obrigado. É bom que o público ouvinte manifesta mesmo, não é isso, cara? Manifesta. Nos ajuda muito nesse sentido. Manifesta mesmo. Exatamente. O ouvinte Cancela em FM, ele manifesta, ele quer falar que está ouvindo, que está no 103,3, faz questão. Tem mais manifestações aqui. Elane está dizendo aqui. Por isso que procurei, não achei, hein? Fui na internet, fiquei sabendo. Estão de parabéns. Aí, está vendo? É, nós estamos de parabéns, então, né? Bom, a gente agradece, né, pela fidelidade. Agora, eu vou continuar ligado, eu vou continuar ligado aí, está ouvindo, dizendo, ouvinte, que agora vou continuar ligado aqui em vocês. Essa também é uma tendência, é uma tendência no ouvinte. O ouvinte da Rádio Cancela, ele não muda, Daniel. Ele permanece aqui, nós ficamos fora do ar, de vez em quando, aí, por intempéries, um dia, dois dias, fora do ar em relação a isso. Mas o ouvinte, quando ela volta, o ouvinte está com ela de novo, né? Não, o projeto seria ficar em duas frequências durante o mês, dois, porque o Ministério das Comunicações autoriza. Mas, da maneira que aconteceu um problema lá, na hora que está subindo a torre de 110 metros, aconteceu o problema, ele tinha que tirar, não tinha jeito do rapaz trabalhar sem tirar o transmissor do ar. Ele teve que tirar na sexta-feira, entendeu, Luiz Carlos? É, foi o Ricardo que o nosso comandante aqui falou isso aí para mim, na redação, hoje pela manhã. É, viesse para o 103, mas ele ia ficar ali durante o mês em duas frequências, em duas, na 710, e nós avisando, ó, nós estamos agora na 103,3. Mas, mesmo assim, o pessoal entendeu, já está praticamente 100%, o pessoal está sabendo, nós estamos tramitindo agora na faixa de FM, 103,3. É, e os ouvintes estão dizendo que, não, eu passei para minha amiga, passei para alguém da família aí, a nova frequência de vocês, e eles já estão lá curtindo você e o Daniel, Luiz Carlos. Pois é, e você que aí, ó, cuida do seu, né, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dá uma ajudinha para eles lá, viu, chega lá no radinho, não, mamãe, agora aqui, ó, está aqui na faixa de FM, meu. Porque eu estava acostumado a ficar nos 710, eles deixavam uma sintonia fixa lá, né, mas então agora, agora compete aos netos, filhos, ajudar o vovô, a vovó, que às vezes tem uma certa dificuldade em localizar na faixa de FM, não é, Luiz? Exatamente, e havia uma certa preocupação, a questão de, até meses atrás aí, Luiz, passando para a FM, porque nós já havíamos falado isso, né, dessa passagem da cancela AM para o FM, né, havia essa preocupação. Vocês vão mudar alguma coisa na programação ou vai continuar do mesmo jeitinho que o AM hoje em FM? Eu falava, a notícia que eu tenho é que nós vamos continuar com a mesma programação também no FM. Não, realmente tinha essa dúvida, né, mas frustraria muito o ouvinte, se acontecesse essa mudança, mas mudou do AM, mas mudou, mudou para piora, o que é isso? Então, vai continuar a rádio cancela AM mesmo jeitinho, sem mexer na programação, muito pelo contrário. É o que eu falei e repito. Nessa migração, para você ouvinte, para nós também funcionários, só tivemos vantagens, nenhuma desvantagem, com certeza. É, o rádio AM, ele se consagrou por isso mesmo, pela notícia, por ouvir ouvintes, pela prestação de serviços, esse papo descontraído e tudo mais. Porque aquele rádio, essencialmente musical, rapidinho, a hora 11h16, não sei o que, que vem mais duas, três, quatro, cinco músicas, aquilo ali caiu por terra já há algum tempo. Não, e mesmo porque é o estilo, a Favoril tem seu estilo, a Cancela FM, né, que já está no ar há um bom tempo, tem seu estilo. A Jovem Pan, noticiar 24 horas, já tem seu estilo e a Cancela vai continuar com seu estilo tradicional, com rádio tradicional, entendeu, Luiz Carlos? Com a implantação das lâmpadas LED, o AM estava com muito ruído, chegando aqui no WhatsApp essa informação. É verdade, não, o AM era complicado, qualquer lâmpada fluorescente dava interferência. Momento histórico para o rádio e o TAB, parabéns a todos da emissora por essa mudança que veio para melhorar muito mais ainda. Mas esse é o propósito mesmo, né, é o propósito aqui da direção do Sistema Cancela de Comunicação levar melhorias para vocês em todos os sentidos. É o que falou, momento histórico, viu, uma data histórica, uma nova fase aqui da Rádio Cancela FM, uma nova fase com muitas vantagens para o nosso público ouvinte, o Luiz Carlos. Exatamente, estamos recebendo aqui mais manifestações, inclusive tem um áudio aqui, né. Bom dia, Luiz Carlos, bom dia, João Paulo, bom dia, Daniel. Eu quero cumprimentar o Grupo Cancela por sempre acreditar em Teotaba, sempre inovando, sempre investindo e acreditando na potencialidade de Teotaba. É o grupo que mais investiu e investiu em Teotaba durante os seus cento e poucos anos de existência. Parabéns ao Grupo Cancela, parabéns a todos os funcionários que migraram da AM para a FM. Falou, Marco Abelão, muito obrigado pela participação. Isso sim, esses investimentos aí vêm desde a instalação do sistema, desde o nascimento, né, 1929. Foi isso mesmo, né, Daniel? Foi, 1929. Exatamente, esses investimentos vêm desde lá. E o senhor, o Daniel, lembra o nome do senhor Zé Manuel Pinheiro, que é um dos grandes empresários, se não o maior empresário de Teotaba de todos os tempos. Então ele viu por bem montar essa rádio, assim como outras empresas, e atender também cidades de todo o pontal do Triângulo Mineiro.